Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sejam muito bem-vindos, se acomodes, senta aí confortável Puxa a cadeira pra trás, pega a pipoca, clica no like aqui embaixo Não tô mandando indiretos pra ninguém, é só clicar no like, tá aí de graça E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo a um dos vídeos E eu quero convidar você, se você é novo, se você curtir esse vídeo Se você gostar do conteúdo, se você gostar de mim A clicar no botão de se inscrever aqui embaixo, é de graça Só clica e você se inscreve, se inscreve também se você não curtir depois, né Então muito obrigada a duas vezes por todo o apoio que vocês me dão Todos os dias e sempre Eu espero que vocês curtam esse vídeo, foi feito com muito amor e carinho E vamos nessa Então estamos aqui, um jogo chamado Roda da Felicidade Olha que maravilha Eu nunca joguei esse jogo aqui no canal, nunca Então hoje eu tô empolgada porque a gente vai jogar ele Eu espero que seja legal Eu quero começar aqui porque eu posso escolher o mapa mais votado Que a pessoa mais gostou E é esse que eu quero testar hoje Arpão Dodget Eu acho que eu tenho que desviar de um arpão Vamos dar uma olhada como funciona Não sei nem como é que mexe Olha pra mim, galera Todo feliz que o meu pula-pula vai começar em 3, 2, 1 Fácil, se é fácil, então é fácil Desviei Desviei Eu consegui Ai meu Deus, como é que eu desvio disso? Ixi, meu Deus, eu desviei Eu sou um Deus Eu sou um Deus Ai meu Deus, calma Eu consigo É só ficar quietinha, quietinha Na bunda não Olha como eu sou da hora nesse jogo Ai, calma, mais um pouquinho É isso? Eu levantei a cabeça na hora Eu acho que Eu acho que agora eu Nossa, meu Deus do céu Olha como fica pior, velho Eu quero chegar até ali Profissional do jogo Eu vou virar Observa, ó Desviado Ai meu Deus Não desviado Não desviado Desviado Ai, na bunda não, velho Tanto lugar pra enfiar um negócio Deita, 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 deita Ainda tô viva, velho O que importa é que eu ainda tô viva Foi aqui que eu morri? Ai meu Deus As perninhas As minhas perninhas Ai meu pezinho Ainda bem que eu passei Se eu conseguir passar nesse level Você é bom Não tem como passar isso aqui Tem sim Motherfucka Eu só levei o anabudo, otário Opa Pelo visto Não acabou por aqui Ainda tem mais? Não Não tem Muito bom Definitivamente Esse mereceu Ser o melhor mapa Eu queria ver o pior, velho Se esse é o melhor Qual que é o pior? Entende-se Vamos ver o mais antigo, então Você é o Papai Noel Já que tá em clima de Natal? Então Meu Deus do céu, velho Eu tô usando Elfos de escravos Cadê as renas? Esse mapa é bonito? Esse mapa é bonito Pra ser um mapa maior Antigo Os presentes das crianças Tudo indo embora É isso aí, velho Tem que dar presente pra ninguém, não, velho Por isso que o Papai Noel tá pobre Tá dando presente pra todo mundo O tempo todo Eita, meu Deus Quem precisa dos elfos? Ninguém Eu sou o Papai Noel Ixi, meu Deus Agora acabou com o Papai Noel também Não tem mais Papai Noel também Ixi, meu Ih, bom velhinho aí, ó Eu tô tentando entender Esse pó de fada Aquele meio que só Até o pulinho dele Que não serve de nada, né? Serve sim Eu tô voando What the flop? Como assim? Ok, eu caí Agora vai todo mundo morrer Falar pra vocês Esses alces não tão com nada, hein Na minha época Os alces do Papai Noel eram todos melhores Não era essa frescura toda aqui, não Eles eram incríveis Deixa eu passar aqui Ih, acabou Acabou com o alce Quem precisa, né? Esses alces estavam tudo ruim mesmo Vambora O que importa é que é o Papai Noel vivo, galera Não me atrapalhando Eita, que delícia Tive que me render Agora sou a mulher fazendo compras Dane-se Todas minhas compras foram embora Mais um Coca-Cola Continua comigo aqui Calma que minha hambrieta é brava Foi aqui que foi o fim do Papai Noel, né? Mas a minha mulherzinha Ela tá viva Oxe, quase que eu pensei que ela morria aqui agora Mas que mapa é esse que não tem fim, meu Deus? Ok, descobri que tem sim Fica em pé, fica em pé Fica em pé, lambretinha Não me faz bater de cabeça Tô viva A lambreta tá quebrada Eu acho Ai, meu Deus do céu Velho, vai Eu ia ficar Ih, acabou Morri Olha, eu achei um daquele de desviado Do arpão de novo Só que versão 2 Arco-íris Desviado Desviado Desviei, desviei Pode mandar mais Meu Deus, vou ficar quietinha Ficar quietinha Ficar quietinha Meia quietinha É 3D Meu Deus Deita, deita Fica quietinho Deitado Fica quietinho Deitado Ih, pixel Meu Deus Fica aqui, fica aqui Fica aqui Não cai, não cai Não, não, não Nossa, eles não me ass... Eu acho que o local ideal é aqui, né? Que eu não tô me movendo até agora Nada de errado aqui na minha vida Nada de errado Eu tô parada Eu tirei a mão Eu tô super de boa Posso andar? Eu posso andar? Ai, meu Deus Pra onde você está indo, flip-flop? Pra qual destino o mundo te levará, flip-flop? Vamos! Ai, bati a cabeça Do arpão no morro Mas pra mim mesma O tempo todo Bora, anda, velho Como é que anda com esse negócio? Caralho Eu vou ficar assim Eu vou andar assim Dança Eu vou ficar me... Me... Essa lombriguinha, velho Ganhei? Ganhei! Fácil Corda bamba O que que significa isso aqui? Eu tô presa Como é que... Eu tenho que jogar esse negócio... Joguei Deixa eu tentar uma coisa Eu vou simplesmente jogar um negócio aqui E vou com ela Eu sou muito Tarzan Ok, eu vou aceitar dessa maneira Eu estou viva Dane-se, morri Calma a banga! Ok Ah, meu Deus Pega a corda Joga a corda Vai com Jesus Consegui O que poderia dar de errado agora Não é mesmo? Como é que eu me levanto? Meu Deus Oi, amigos Eu posso segurar em alguma coisa Que eu não tô afim de morrer hoje, não Eu posso sim Eu estou viva Ai, meu Deus Morri Como é? Eu morri? Não, eu tô viva Eu me sinto... Sabe o frango na batedouro? Exatamente o que que tá acontecendo comigo O mundo tá me levando E eu tô indo Oi, amigos Posso segurar aqui nessa corda? Que diabos tá acontecendo aqui? Eu vou me jogar aqui embaixo Aqui embaixo parece o caminho que eu devo ir Esse cara... Esse cara não ouse pisar nesse botão Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Ih, não segurei nada Merda Merda Eu sinto como se agora eu soubesse o que eu preciso fazer Porém o meu corpo não me ajuda Parece que eu tô em posição fetal, velho Fica de pé pra pegar aquela corda, desgraçado Eu quebrei um braço Mas eu consigo viver com só um Quem precisa de dois? Tô meu braço ali Tchau, braço Ixi, meu Deus Acho que eu tô prestes a perder o outro Só posso confiar em você Pequena mãozinha Ai, 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 ai Ok, nem nela eu posso confiar mais Eu atolei Não Dois braços A única coisa que eu posso fazer por aqui É entregar minha vida Ai, meu Deus Eu caí na posição errada de novo Nessa merda Nessa posição fetal, velho Eu vou segurar nesse chão, velho Não vou soltar esse chão Nada me tira desse chão aqui agora Ai, 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 ai É só se ele sumir Ixi, meu Deus Eu consigo Eu consigo Eu consigo Ele parece eu fazendo exercício Que isso? Que isso? Não parece não Pelo menos eu segurei firme Aquele negócio ali Menino, vai dar merda Deu merda Falei? Calma que eu ainda tô viva Sem braço Mas eu acho que dá pra passar sem braço, galera Eu não tinha muita esperança também, né? Eu consegui Eu estou na posição merda, velho Não pula, rapaz Ok, pula, pula, pula agora Pula agora que eu tô pronto pra pegar essa corda Não vou me mover muito Peguei Estou viva Ai, minha perna Eu consigo viver com isso Eu consigo viver sem ela Quem precisa disso? Meu Deus O que aconteceu com o Mario? Ele na enquete me levou um passeio Foi meia hora pra isso Pra ver o Mario levando uma cena E vou levar uma volta com o Michael Jackson Com o Michael Jackson Com o Nyan Cat Ih, levei ainda E aí, amigo, beleza? Efeito dominó Isso parece ser divertido O que eu faço com esse negócio aqui? Eu pulo? Ah não, pera, volta Eu quero ver Clique aqui Ok Peraí É um efeito dominó mesmo Tipo, vai Eu acho que no final Essa é uma máquina que vai me matar Notem o que eu tô dizendo É um grande, mega efeito dominó Eu tô acompanhando o negócio aqui Eu tô acompanhando essa bolinha, velho Tem um sinal de perigo De morte ali agora Mario, se eu fosse você eu fugia O dominó vai cair na sua cabeça, Mario? Eu não acredito, velho Atropelar o Mario nessa brincadeira? Não, tenho que seguir ele E aí, buba? Uma carinha feliz aqui Não Ainda bem que eu não tava aqui embaixo Eu ia tomar na cabeça Isso que é um joguinho tecnológico, né, meu povo? Olha como vai essa bola A minha arma mortal deve estar muito próxima Não é possível A poção do Minecraft Tô viva Não era uma armadilha Estou viva Estou viva Algo sobre quebrar vidro Se segura aí Que a gente vai quebrar vidro aqui agora Nossa, é peso Ih, esses vidro, né? Fica cada vez mais duro Eu não sei o que que tem nesse negócio Mas tem algo muito prazeroso Sobre quebrar as coisas Dá um prazer, né? Ai, ai, ai Tem uma maneira de eu mandar meu filho voando, não? Ih, tem como eu mandar eu voando? Não, não, não Não Por que você faz isso? Que eu quis te matar Estou fazendo os exercícios antes de começar aqui o negócio, né? Ó, não quer? Ai, quebrei a perna Foi um exercício muito pesado pra mim É um jogo divertido Eu aprendi um truque Eu vou muito pra trás Depois eu vou super pra frente Que quebra de uma vez só Quase que eu capoto com o menino Eu não sei por que eu tô fazendo isso Tem tanto jogo melhor que eu poderia estar jogando Tem tanta coisa melhor que eu poderia estar fazendo nesse jogo Muito bom Mas eu tô aqui Quebrando vidro Aqui vou eu Para o meu maior salto Vai, 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 vai Ai, eu capotei a bicicleta Pega a velocidade E mete a criança no vidro Vai Não Eu ajeitei você Foi mal Ixi Ninguém viu, galera Ninguém viu o que tá acontecendo Agora sou só eu E apenas eu Agora 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 Vai Sai da frente Ainda tem mais, velho Ainda tem mais vidro Não é que um negócio desse, não Tá, lei Como é que eu faço agora pra passar desse negócio? Eu faço pra trás Ok, vou usar meu corpo de pula-pula aqui Quebrei Yes Au Ah 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 Parei o vidro Isso que importa Minhas pernas ainda funcionam Ah Ah Quebra com meus últimos membros Consegui Ah Eu tenho minhas pernas Se eu tenho minhas pernas Eu tenho poder para continuar Quebra Ah O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu venci Eu consegui Galera Eu fiz o melhor Que eu pude trazer aqui nesse jogo hoje Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Que eu trouxe aqui no canal E se você tiver gostado Não esquece de clicar no gostei Aqui embaixo É um botão muito da hora Você pode clicar É pra cima ele, tá? Você clica nesse botão Que você vai te fazer mil vezes mais feliz E me fazer mais feliz Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos Pra caso você queira Que eu traga mais esse vídeo Porque quanto mais gente ver Mais eu me empolgo De trazer esse tipo de coisa Então muito obrigado A todos vocês que assistiram Vocês são incríveis Muito, muito obrigado de coração Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau